Lubri! Ai, chegamos, gente. Olha que coisa! Paris é linda, maravilhosa e o Correio. Segue a gente aí, rapaziada. Vamos chegar aqui no bairro da Emily. A vida é agora! Rapaziada, essa já é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez foi cinco dias para conhecer o Correio. E eu recomendo para quem quiser reconhecer Paris, é comprar o ticket do... O ticket do... Bande turista. Porque você deixa nos pontos, fica um pouquinho, pega ele de novo. É muito menos pensativo. Essa é a rapaziada. Paris é linda, maravilhosa e o Correio. Segue a gente aí, rapaziada. E aí, garotos, o que vocês estão achando de Paris? E agora a gente para um pouquinho aqui apreciando a... Aqui a entrada do Lubri. E se preparando para tirar uma fotinha ali na parte esquerda. Tornando para aqui, para o Museu do Lubri. Mas é uma boa experiência e eu... Convido-vos a fazer isso, é muito bom. Ok, então, gente, é isso aí. Ou seja, recomendamos, então, por experiência própria... Venham de tênis! O Lubri, chegamos no maior museu do mundo, onde estão concentradas as principais obras. E aqui estamos nós. Não vamos entrar, gente, em Monalisa, sou sorry. Eu já te vi e já era. Só fazer fotinho, gente. Fotinho, né? Coisa bem bloqueada. Sentir aquela vibe, só daquela energia faraisense. E é isso aí. Bora lá, bora lá. Chegamos no maior museu do mundo, onde está as principais obras de artes do mundo. Entre elas, Monalisa. Gente, imperdível. Para quem está a primeira vez em Paris, super recomendo. Vale a pena. Tire uma boa parte, porque o museu é muito grande, né? E venha fazer fotos, venha participar aqui de uma manhã aqui no Lubri. E a gente vai fazer fotinhos agora. Vamos apreciar um pouquinho a paisagem. E aí, rapaziada. Estamos aqui hoje. Cara, já é o segundo ano que eu fiquei aqui com vocês. Hoje o que eu estou curtindo aqui em Paris, eu estou fazendo uma coisa de uma forma diferente, mas tranquilo. O sol. O sol. O sol é outra coisa. Eu vi no inverno, estava muito frio. Então eu fiz muitos passeios aí em Paris. Então, eu recomendo para vocês conhecerem aqui em Paris. Está lindo, cara. Você sabe? Eu estou curtindo bastante. Estou meio frio. Confesso que estou cansado, mas vale a pena basear na água. Basear na água é o seguinte. Então, se esquece de se inscrever no canal, compartilhar. E continuar a suportou, mas é uma missão de uma coisa no Brasil. Gente, vamos para a nossa missão. O Rio de Janeiro significa as margens do rio Sena, e nós viemos caminhando lá da Torre Eiffel até aqui. Um caminho gostoso e agradável. Não vamos entrar porque já entramos aqui há uns anos atrás, e aqui tem muitas obras incríveis. Eu recomendo para quem estiver aqui pela primeira vez, principalmente o Bangkok, que era um sonho meu, então a gente conseguiu apreciar, tá bom? Beijinho, gente! Galera, olha a fila que está para entrar aqui no céu. Está vendo? Ou seja, meu, Paris, eu recomendo você vir pelo menos três dias. Muita coisa para fazer. Aqui é o rio Sena, e ali o Museu de Orsay, e a Rista Lindo hoje, com medo de vir na primavera. Vamos chegar aqui no bairro da Emily. Estamos aqui diante do prédio dela, onde foi gravada a série, né? E olha que gostoso. Qual que é o nome da série, Dani? Emily em Paris. E aqui é o pédio. A Place de l'Essou-Pouradé. Muito gostoso, a gente vai, sai daquela morruca, sabe? Tem essa pracinha aqui com essa ponte, e ali já está o restaurante que a gente vai, que a gente vai querer comer. Lá é o restaurante que ela ia comer, e tem o café lá também, né? Isso, tem o café, parece que foi fechado, parece que fechou, mas a cantina segue ali, o restaurante, a gente vai lá fumar. E aí, ó, pra vocês que têm interesse, o nome da praça é esse aqui, tá? E aqui os franceses deixaram, ó, o recadinho pra Emily. Emily, você não é bem-vinda. Gente, chegamos no restaurante da Emily em Paris, o destino mais esperado da viagem. Gente, o prédio da Emily está aqui, e a gente já partiu daqui, o restaurante, a gente foi no Gramado Ascenas, né? Que fez parte aí da série pra quem acompanhou. E tá um fim de tarde bem gostoso, e a gente vai aproveitar pra jantar por aqui mesmo, tá bom? Fica com a gente. Beijo! Fica com a gente, tá bom, ó, é esse que vai comentar. E vamos jantar, eu sou meu amigo, vamos jantar e espero o saldo da comunidade, como vocês sabem, se não se evita, espero que o saldo da comunidade. Bom dia, gente, estamos finalizando a nossa viagem para Paris, uma viagem que foi repleta de emoção, poder voltar depois de 11 anos e celebrando meu aniversário. Rapaziada, muito obrigado por acompanhar a gente e mais uma tripe aí, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem e deixassem seus comentários. Eu estou com a cara de cansado, porque Paris cansa um pouco, é muita coisa para conhecer. Muito cansativo. Então, até o próximo vídeo, rapaziada. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.